Vem se ligar, vai começar, tá na hora de brincar Tem alegria até, vem sorrir, chama a família, seu lugar é aqui A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar Nosso programa tá no ar E ela já chegou chegando, dona Maricotinha, tudo bem? Também pré-treino, boa tarde, Maria, tudo bem, querida? Quando ela toma o pré-treino, ela chega assim, ó É, às vezes eu tomo um negocinho pra dar uma liga, né? Porque às vezes eu tomo assim, aí eu já tomo um negócio pra me dar uma liga E ela já chega assim feliz, aí ela já vai treinar depois Porque sim, dona Maricotinha está treinando Sim, minha filha Aqui, ó, levantando o peso Tá achando que... Você é uma velha que eu vou correr por esse mundo todo Não posso parar É isso, dona Maricotinha Olha, hoje tem bafafá aqui Gente, tem um famoso que resolveu tirar toda a harmonização facial Mentira Quem será, dona Maricotinha? Olha, eu lembro que quando essa pessoa apareceu com a harmonização Todo mundo falou, ih, ficou estranho Ai, agora ele vai tirar Deu ruim, ai agora resolveu tirar Caiu a consciência dele, ele pensou, não, tá certo Quem será que é? Eu não sei também, tá? Não sei mesmo Daqui a pouco eu vou te contar então, dona Maricotinha Ah, então tá Além disso, tem mais uma pergunta daquelas polêmicas pra dona Maricotinha Meu Deus do céu Gente, vocês param, tá? Vocês param porque estou me deixando bem louca com essas perguntas De marido e mulher, de relacionamento De um traiu, o outro não traiu O que que eu faço? Meu Deus É, e hoje tá bom demais o programa E a gente vai começar com diversão Cadê nosso Lala? Lala Cadê Lala? Lala, onde é que ele tá? Ah, tá aqui, ó Cadê Lala? Tá Lala Tá que é verdinho, esperança Por onde andas, Lala? Boa tarde Eu estou aqui no centro de Florianópolis Boa tarde, dona Maricotinha Boa tarde, Maria Estera Estou de verde Se verde já estou, já sou assim, imagina Maduro Mas bom, vamos brincar Tá chegando o nosso boi ou afunda numa tarde é nossa Já estou com os participantes aqui Vocês querem dinheiro? Queremos Não, tá muito fraco Vocês querem dinheiro? Queremos Vem você aqui, vem você pra participar aqui do A Tarde é Nossa Ela tá com uma roupa rosa, tá com uma amarela Qual o seu nome? Rosemary Rosemary A Rosemary faz o que da vida, Rosemary? Trabalha aqui no Ponto Frio Trabalha no Ponto Frio Fez propaganda aqui, ó Depois eu vou cobrar lá o Merchan lá Você me diz uma coisa É de Florianópolis? Sim Muito bem Vamos brincar aqui no boi ou afunda Lembrando, se você acertar, você leva 50 reais É bom? É bom Vai ganhar? Vou Muito bem, vamos lá Vamos começar então com essa abóbora Essa abóbora, Rosemary Se você não sabe se ela é de verdade, se é de mentira Ela boia ou ela afunda? Eu acho que boia Boia O que vocês acham? Boia ou afunda? Boia Boia Boia, boia Com o que, Rosemary? Ah, refogada Ela cozida Qualquer coisa É bom a abóbora, né? Uhum Muito bem Rosemary é casada ou solteira? Viúva Viúva Quer casar, Rosemary? Não Não quer? Não Já está livre de homem? Estou Está livre, muito bem Nem para namorar? Pode ser Ah, ela quer alguém para namorar Tem alguém solteiro aqui, não? Você está solteiro? Estou Ó, a Rosemary está aqui, ó Rosemary, vamos ver, Rosemary Se vocês combinam Vem cá Fica do lado dela aqui, vamos ver Coloca uma música romântica aí, ô Guto Qual o seu nome? Paulo O Paulo e a Rosemary Dona Maricotinha e Marister Formam um casal bonito ou não formam? Formam ou não formam, gente? Formam Formam ou não formam? Formam Formam, viu? Depois você pega o contadela, vai para lá agora Bom, vamos continuar Abóbora, boia ou afunda? Boia Boia, se boiar, você leva 50, hein? Tá bom Vamos lá? Vamos Boa sorte, boia ou afunda a abóbora E a abóbora é lá, ô Boiou! Boiou! Muito bem, gente, entrega aqui Pega aqui Muito bem Rosemary, fica no cantinho Já vamos pegar o seu contato Para fazer ali a transferência Quem quer participar? Vocês também querem? Vem para cá, o pessoal está ali, tudo bem? Essa aqui, mulher alta Vem cá, deixa eu ver essa mulher alta aqui Olha aqui É a Ana Hickman que veio aqui Não, é a Teodora Eugênia Silveira Tudo bem? Teodora Silveira Teodora, você é de onde? Eu sou de Major de Ensino Santa Catarina Santa Catarina? Sou do interior É decidido de alemão, polaco, o que que é? Não, eu sou de italiano Italiano, tutte, buona gente Tô mentidinho Quer brincar? Quero Vem cá, então, vem cá Vamos colocar vocês aí agora Vem cá Vamos lá Essa escova Tem música da Xuxa aí, ô Guto? Coloca aí Vai dizer se ela não parece a Xuxa quando nova Lembra? Caramba, parece Olhando Uma vez um moço falou pra mim Que eu parecia a Xuxa Mas eu queria ficar com ele Aí eu falei Nossa, que triste Porque você está me chamando de Xuxa Ele falou Eu sempre tive uma quedinha pela Xuxa Ele queria ficar com a Xuxa Eu queria ficar contigo Olha só É cada um que aparece aqui Vamos lá, Xuxa Quer dizer? Teodora 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 Essa escova boia ou afunda? Ela boia Boia Vamos lá, então Valendo 50 Boia ou afunda? Boia, boia Boia E agora, pessoal? Afundo Vamos lá, então Ô Fala o quê? Falei que boia, né? Boia Ela boia ou afunda Ela boia ou afunda Ô Afundou 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 Obrigado, Teodora Não vale 50 de participação Não, só aperto de mão, Xuxa Xuxa, vai cantar o Hilaria pra lá, Xuxa Vem cá você, vem cá você Vem cá você Vem cá você Vem cá você na tarde A nossa ao vivo Qual o seu nome? Tatiane Tatiane Mora onde, Tatiane? No centro de Florianópolis Hã? No centro de Florianópolis Faz o que é da vida, Tati? Sou atendente Atendente Tati, vamos lá Você gosta de cenoura? Gosto Já viu uma cenoura desse tamanho? Já, até maior Até maior? Opa! A mulher da cenoura Tati Essa cenoura Ela boia Ou ela afunda? Afunda E agora? Boia ou afunda, gente? Boia 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 Ó, o pessoal disse que boia O que você acha? Ela boia Ela boia? Boia Qual o seu nome? Mário Mário Você conhece o Mário? Não Não? O Mário Você O Mário Você já viu o Mário? Não Responde Boia ou afunda? Afunda Afunda Vamos lá, então Ela fala que afunda Vocês dizem que? Boia E agora? Tá bom, no boia, então Boia, então Tem certeza? Tenho Vou te pegar, né? Eu vou te pegar, né? Boia ou afunda? Boia Boia A cenoura Ela Afundou Vem cá, senhora Vem cá, senhora Vem cá Cuidado, não Vai derrubar a mesa aqui, ó Cuidado, não escora Vai derrubar a mesa Aí vai acabar a brincadeira Qual o seu nome? Lourdes 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 Vamos lá O Eric, que é o nosso cinegrafista aqui Ele é outro júnior Ele é gaúcho Aí ele trouxe a cuia dele Já viu uma cuia? Já Já tomou na cuia? Não Nunca tomou na cuia? Não, acho Já tomei uma vez, já Vamos lá Boia ou afunda essa cuia? Boia Boia Tá aí na onda dos outros ali Tu viu que a Quem foi lá na onda dos outros ali, ó Se lascou Ela boia Boia ou afunda? Boia Ela boia E agora? O homem que tá solteiro, que quer casar Boia ou afunda? Afunda O cara que conhece o Mário Não? Boia ou afunda? Ela boia E agora? O que você acha? Boia Boia? Sim Ó, tem uns que acham Eu vou botar ela deitada, tá? Porque se botar em pé, realmente ela vai boiar Mas tem que colocar deitada pra ver se ela vai afundar Tá bom? A questão é se entra água e se ela vai boiar Tá Tá bom? Tá bom Posso colocar, pessoal? Pode Vou colocar então E a cuia Tu fala aqui Boia Boia E agora? Ele tá falando ali que afunda Ela boia Vai no boia mesmo Boia? Valendo 50 reais E a cuia Ela, ô Peraí Calma Peraí Não Valeu Valeu Vamos ver se vai entrar água ou se ela vai boiar Boiou Boiou A questão é Se ela entra água e boia ou se ela entra água e afunda Levou 50 Quem quer participar? Vem cá Vem cá você Vem cá Vamos lá então Essa bola Você não pode encostar nela Tá Tá bom? Você não pode encostar nessa bola Só pode olhar Não sabe se ela é pesada, se não é Essa bola Ela boia ou ela afunda? Ela boia Mostra o pessoal aqui, Ari O que vocês acham? Boia ou afunda? Boia Boia ou afunda? Ela afunda Vamos falar que boia Eu acho que ela boia 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 É, não sei o peso Mas acho que ela boia Boia, boia 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 Vamos lá então Valendo 50 reais Se ganha 50 a fazer o que? Hum... Tomar uma coca bem gelada Tá bom Tá bom Ó, hoje é que compra refrigerante pra galera toda aqui, ó Mostra o cara de óculos ali Olha ali, ó Olha ali o bonitão ali, ó Tá solteiro, bonitão? Casado Casado Bem casado? Tá ali a mulher É... A patroa tá ali, ó Vamos lá, boia ou afunda? Boia Boia Ela fala que boia E a bola é lá, o... Boia Pode fazer contato com a nossa produção boia ali Vem pra cá Marister, dona Maricotinha Esse foi o nosso boia ou afunda de hoje Tá vendo aí, é muita dúvida O pessoal acha que uma coisa que afunda Outros que boia Mas enfim, tem a nossa brincadeira aqui numa tarde A nossa Sempre a gente reúne o pessoal aqui Por onde a gente passa Com o nosso aquário do boia ou afunda Pra saber, como eu disse O que boia ou que afunda Lembrando que daqui a pouco tem Bafafá Marister E a gente vai descobrir juntos aqui Que famoso que Tirou toda a harmonização facial Da cara Tirou? Tirou A gente já mostrou ele ali Mas por que que ele tirou? Quem tirou? Ai Comentarista Por que não? Eu tô pensando Eu tô pensando em fazer É que facial é do rosto, Laér É que facial é do rosto, Laér Facial Não É igual a pessoa diz que vai encarar de frente Quando a gente encara é de frente já É de cara É de cara Encarar de frente não insiste Facear do rosto É que o Laércio faltou saldo Tchau, Laércio Beijo, amor Beijo Faltou a Saula Faltou a Saula Faltou a Saula Faltou Dona Maria A gente deu um Mandando ele pra lá Já já a gente volta Mas eu tô curiosa pra saber desse cara Eu já sei Depois eu conto pra vocês É um homem É um homem Tá Bem famoso É? Tá famoso Não tem tanto tempo que ele tá famoso Vou parar de dar dica Tá Dona Maria Cotinha É hora de saber Qual que é a pergunta de hoje Aqui no seu quadro Pergunte pra Dona Maria Cotinha Gente, vocês pegam leve comigo Pelo amor de Deus Vai Será que vem mais uma polêmica hoje ou é mais tranquila? Olha, eu tenho resolvido o problema de casais aí que eu vou dizer uma coisa, hein? As pessoas me param na rua Dona Maria Cotinha, meu marido Ai, querida, calma, calma Vamos te gravar Mas hoje, olha, eu acho que tá mais tranquila Vem da Eliane de Florianópolis, é isso? Olha só Como esquecer um pouco os filhos e o marido E lembrar um pouco mais de mim mesma Eliane de Florianópolis Ô gente, tá escrito Eliane de Floripa e aqui embaixo Franciele de Joinville É da Fran ou é da Eliane? É? Produção, confere aí só pra gente não falar com a pessoa Tá errado aqui, hein? Errado lá na tela Eu acho que é da Franciele, igual tá aqui, né? Pra gente escrita, é isso? Acho que tá errado lá na tela Eliane foi ontem, se não me engano Ah, então tá É Só pra gente falar Vou falar pra essa linda que mandou essa pergunta, tá? O caminho pra te cuidar bem dos teus filhos e do teu marido É cuidar de ti mesma primeiro Primeiro a gente se ama A gente se cuida pra gente poder dar o melhor pra quem está perto de nós Entendesse? Então às vezes a gente Mães, né? Mamães que estão em casa vão entender, né? A gente se doa, se doa, faz, corre E aí esquece da gente Aí a gente fica cansada, às vezes desanimada, desmotivada, triste E aí fica assim Doando, se doando, se doando Então, querida, tá no caminho certo Cuida um pouco de ti, né? Da tua autoestima O que tu faz bem Vai passear um pouquinho Vai, o que tu faz bem O que tu gosta, né? Andar na rua Conversar com as amigas Pra quando tu voltar pro lar Pro teu marido, pros teus filhos Tu vai estar tão bem Que a qualidade que tu vai entregar é outra É isso Eu concordo com você, dona Maricotinha Se a gente não tá bem A gente não consegue fazer o bem Não Não consegue Estar inteira 100% ali pra quem tá perto da gente Pra quem a gente ama Isso mesmo Gostei disso, dona Maricotinha Gostei da tua pergunta também Então, ó Te cuida Faz o que tu gosta E aí sim Aí sim Entrega aí o melhor Pros filhos e pro maridão Tá bom, querida? Boa Então foi a Fran de Joinville Que perguntou A Fran de Joinville Beijo, Joinville Olha lá, sete ganhe Ai gente, será quantas peças daqui, ó De encaixar tem no nosso vidro valendo 220 reais Alô Alô Oi, quem é? A Laíra aqui de Criciúma Oi, A Laíra Da onde falas, A Laíra? Criciúma De Criciúma Tem Trinta e oito Trinta e oito peças Será, gente? É isso mesmo? Trinta e oito peças, Vera Tem ou não tem? Não Ai, a Laíra Não tem trinta e oito Tem mais que trinta e oito, gente? Tem mais Mais Ó Ó Ó Que pena Ai Que coisa A Laíra Tem mais que trinta e oito, querida Mas muito obrigada pelo carinho Pela ligação Tá bom? Tá bom Mas boa tarde pra vocês Sou Maria Esteca Eu gosto muito do Fernando E do SPT Que eu gosto muito de assistir Querida, um beijo pra você Obrigada pelo carinho Beijo, A Laí Beijo, Criciúma Que amor O sul do estado tá ligadinho aqui Tá No SSSBT Agora, dona Maricotinha Que quer Nós vamos receber uma personalidade Que tem milhares de seguidores Nas redes sociais Tem programa na TV E a gente nunca entrevistou alguém assim Né, dona Maricotinha? Nunca, gente A gente tá assim fingindo costume, sabe? Fazendo que é normal Ah, tá tudo bem Mas olha A gente tá aqui por dentro assim, ó Ai, que emoção Ele tem programa na TV É muito pop Já tá aqui sentadinho do nosso lado É o Rabine Sani Maria, me ajuda Eu sou aí um nome todo Dona Maricotinha Acho que a gente pode deixar pra ele falar Porque eu não sei falar Esse sobrenome É o Rabino Sani Sonnenreich Sonnenreich Mais conhecido como Ravisani Que alegria Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo A tarde é nossa A tarde é nossa Sorria com alegria É um prazer estarmos juntos aqui Prazer é nosso Não é CCSBT? É, isso mesmo Não mudamos Não mudamos Estamos aqui ao vivo Pra todo o estado Ah, muito bem E como é que tá o Gabriel? Tá muito bem, graças a Deus O Anjinho Você viu? A sua maior riqueza A minha maior riqueza Com toda certeza Ravisani Eu acho que a gente tem que começar Explicando pra quem tá em casa O que é um Rabino? Não é, Dona Maricotinha? Você tem dúvida Eu tenho muitas O Rabino É um amigo É um amigo É um orientador É um Uma pessoa que vai estar do teu lado Em todos os momentos Nas horas boas Mas também E principalmente Nas horas mais difíceis O Rabino é aquele que vai ser O seu líder espiritual Ai, eu já quero tudo Ele vai estar Orientando Ensinando Abrindo portas É uma liderança Comunitária É uma alegria Poder Desmistificar isso Aqui na televisão As pessoas acham que O Rabino Ele não pode Ter um programa na televisão O Rabino não pode Ter um canal no Youtube O Rabino não pode Ter uma página no Instagram Pelo contrário Todas essas plataformas São nada mais do que Um megafone É Pra gente poder Entrar no coração das pessoas E levar uma mensagem alegre E trazer cada vez mais significado Para as nossas vidas A gente parte de que o Rabino Ele vem da religião do judaísmo Sim, o povo judeu O povo judeu O judaísmo não é uma religião Nós somos um povo Milenar E esse povo Até hoje Está Disseminando Os seus valores Esse povo Ele Tem uma missão Que é iluminar Toda a sociedade Toda a humanidade Por intermédio Dos valores Que nós recebemos Há mais de 3.300 anos atrás Lá no Monte Sinai Lá com Moisés Povo e deserto Na saída do Egito Todo esse compromisso Com a vida Agora nós estamos Podendo Vivenciá-los Antes de mais nada Mas também Quebrar as barreiras do egoísmo E compartilhar isso Com todo mundo Que legal Que legal Dona Mari Cotinho Você fez a sua preparação Em Israel? Em Israel Direto da fonte Olha Maria Esther Direto da fonte Em Israel Em Jerusalém Fiquei lá 12 anos 12 anos Enchi meu copo Para ele poder transbordar E hoje encher os outros copos Olha gente Então em São Paulo É a nossa sede Na Faria Lima Instituto Ravsene De comunicação e cultura judaica Nós temos projetos Para os jovens Resgatando as raízes judaicas Nos seus corações Que lindo Direcionando eles Em prol de uma vida de valores Nós temos projetos Que vão além muros Da comunidade judaica em si Comunicação Palestras Mentorias Cursos Material impresso O nosso objetivo É impactar vidas em massa Com alegria E com sabedoria Que legal Eu estou aqui passada Assim olhando Dona Maricotinha Passada Dona Maricotinha Maricotinha Estou eu aqui olhando Vendo Escutando Viajando As meias É pá Eu uso meinha Para não dar cistite Tá certo A gente ficar sempre Ravissane Conta para a gente uma coisa Tem novidade aqui na programação Tem Com muita alegria E com muita satisfação Eu venho aqui Ao vivo e em cores Para todos vocês Convidá-los Porque neste domingo Agora 7 de abril A 1 da manhã O meu programa Aravissane Live Show Que já é exibido Em rede nacional Pela TV Gazeta Também será exibido Aqui No SCC SBT Vamos aplaudir Vamos aplaudir Programa que É um programa Onde eu abro Um show Com uma mensagem Com irreverência Com leveza Com alegria E trago grandes personalidades Inclusive já tem um convidado Já tem O convidado esse domingo Ninguém mais Ninguém menos Do que um líder aqui Aqui? No estado de Santa Catarina O prefeito De Balneário de Camboriú Olha Fabrício Oliveira Fabrício Oliveira Será a nossa estreia Aqui no estado de Santa Catarina Ah tá lá ele Temos imagens Para vocês Olha lá ele lá Esteve comigo No Instituto Ravissane Estão vendo as imagens Ai gente Santa Catarina em peso Então ó Em peso Olhando Espiando Tudo E a personalidade Sempre agrega valor Para a vida do espectador Nós trazemos o lado humano Que existe por detrás Daquela liderança Daquele CEO Daquele empresário Daquela personalidade Trazer a inspiração Porque o sucesso tem um preço Tem E as pessoas não sabem desse preço Sete vezes O justo cairá Mas se levantará Então Todas essas Mensagens Toda essa trajetória Todas essas sementes Que nós plantamos Com suor Para colher com alegria Estão por detrás Das vidas Dessas personalidades Que participam Do meu programa Líderes CEOs Empresários Personalidades Artistas Mas sempre trazendo O lado humano Que agrega valor Para a vida da audiência Legal Porque muitas vezes A gente não conhece Essas pessoas Não conhece De verdade Conhece o trabalho O personagem Mas o lado humano A alma A gente desconhece E emocionamento As dores Os medos As quedas Os desafios As adversidades As fraquezas As fraquezas E as adversidades Que são na verdade Grandes oportunidades Agora a gente está vendo No vídeo Que está aparecendo Para quem está em casa Olha o programa Olha aí Você muito animado Dançando E assim Quando a gente fala Em rabino A gente imagina Uma pessoa mais séria Não tem nada a ver Com você né Ravissane Olha a alegria É a nossa principal Ferramenta de trabalho A Maricotinha Que o diga A alegria Tem que ser A alegria Ela faz com que Os obstáculos E as dores Não se transformem Em sofrimento Pelo contrário As pedras No caminho Elas se transformam Em degraus Para você subir E elas proporcionam Um ângulo de visão Totalmente novo Que vão fazer Com que você entenda Que o que você está Vivendo hoje O que você está Vivendo agora É necessário Para o seu crescimento É necessário Para que você Concretize Aquilo que só você Pode concretizar E mais ninguém É a sua missão Aqui na terra É tirar o melhor De tudo Exatamente A alma Podia ter batido A cabeça Batir só o pé Sempre tirar o lado bom Sempre enxergar A luz A luz E entender que existe Um voz lá em cima E ele quer o seu bem E se ele te colocou Nesse cenário Com as adversidades É porque ele confia em você É verdade Ele confia em você Senão você não estaria Nesse exato momento Respirando O teu coração Não estaria batendo Se ele te deu Mais um dia de vida É sinal que o mundo Não poderia continuar sem você Então sorria com alegria E aproveite o privilégio De mais um dia Boa É isso Que a senhora fala sempre aqui Isso Sempre Eu sempre digo Realmente Rir é um remédio Rir é algo sério É Rir é algo sério Rir é algo sério É necessário É necessário É preciso Ravissani Então a gente vai reforçar O convite Mas além do programa aqui Você faz um trabalho Muito legal Nas redes sociais também Verdade Eu pude ver uns vídeos Que você coloca Motivacionais A televisão é mais um veículo O Instagram Ele é muito importante TikTok Youtube Todas as redes sociais E vocês que são da área Da comunicação Minhas colegas Sabem que hoje As plataformas Elas conversam entre si Sim É necessário estar Sendo exibido Em todos os megafones Simultaneamente Porque para cada Plataforma Existe um público É claro E nós queremos alcançar O maior número de vidas Para trazer essa alegria Essa sabedoria E esse impacto Essa transformação Fazer a diferença O objetivo do nosso programa Qual é? Que a pessoa assista ele E quando ele terminar De assistir Ele se sinta melhor E pronto Para uma nova semana E queira depois Buscar de novo Essa energia Essa alegria E aplicar Não deixar só na teoria É Tem que aplicar Tem que vivenciar É verdade Agora a gente Tem que aproveitar Que a gente tem um rabino Aqui hoje Primeira vez Toda primeira vez Pela primeira vez E é claro que a gente Quer que retorne Outras vezes Muitas vezes Agora nós somos Colegas de emissora Estarei aqui Sempre Mas o Rabino As colegas de trabalho A gente precisa aproveitar As colegas de trabalho As amigas de auditório É humorista também É babá Mais aplausos A tarde é sua Vamos lá então Rabino Só para a gente fechar A sua presença aqui Passar uma mensagem Para quem está em casa Então pode ser? Claro Claro Antes de mais nada Eu gostaria de convidar Todos vocês Assistindo o programa Esse domingo 7 de abril A uma da manhã Pelo SCCSBT Seguir as nossas redes sociais Arroba Bayravsani B-Y-R-A-V-S-A-N De navio Y Em todas As redes sociais Mas a minha mensagem Do meu coração Para você que me assiste É a seguinte Se você espreme O limão Vai sair o que? Suco de limão Se você espremer a laranja Vai sair o que? Suco de laranja É impossível espremer laranja E sair suco de limão É impossível espremer o limão E sair suco de laranja Então quando a vida Te espremer Os desafios As dificuldades Vai sair o que? A sua verdadeira essência E essa sua verdadeira essência Adormecida Esse potencial Esses dons Essas qualidades Eles muitas vezes Eles só são externados Por intermédio Desses desafios E desse cenário Que as vezes Você não entende o porquê Mas quando você Com muita coragem Com muita força de vontade Utilizando a ferramenta De trabalho da alegria Você segue em frente Você muito em breve vai descobrir Que seria impossível chegar Até onde você chegou hoje Se não fossem aqueles obstáculos Que nada mais são Do que presentes Aproveite esses presentes Sorria com alegria E viva a vida E viva a vida com muita sabedoria Muito bom Obrigada Que lindo Maria Esther E o Gabriel Com quantos meses ele está? Quase oito Quase oito Você vai ter muitas alegrias dele Amém Que assim seja Que assim seja Obrigada E Dora Maricotinha Muito obrigado Por me receber aqui Muito alegre estou E eu com certeza Essa não é a única É a primeira de muitas vezes Muitas Que estaremos juntos aqui Compartilhando mensagens de vida Para todo o povo catarinense Que merece Todo o nosso carinho E todo o nosso respeito Obrigada Muito sucesso para você No novo programa Isso Igual que sempre Muitas vezes A gente quer A gente tem sede disso Né gente De palavras que nos motivam Obrigado Muito bom A gente já volta Já voltamos Bem rapidinho Não sai daí não A tarde é nossa Vem Vem A tarde é nossa A tarde é nossa Vem Vem A tarde é nossa A tarde é nossa Ai a gente está tão assim Motivada Tão para cima Coisa boa né A gente ouvir palavras Que nos elevam Coisa linda É isso A gente sente falta disso No dia a dia né Dora Maricotinha É verdade Mas hoje a gente tem que dar parabéns para Araranguá Que está de aniversário A cidade está completando 144 anos de história Dona Maricotinha Parabéns para Araranguá Porque hoje é seu dia Beijo Araranguá Terra linda lá no sul Do nosso estado No sul Eu quero convidar vocês aí em casa Eu quero convidar vocês aí em casa para assistirem a nossa programação ao vivo Tem que clicar lá em casa 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 Maria é tu que tem que clicar Ao vivo aqui ó Pegar uma escada Cliquei Abri o SSSBT Vamos clicar aqui Olha Agora está aqui ó Aqui a gente já está E você pode ir em assistir no YouTube Se você quiser Ou assistir pela nossa página Olha lá Aqui tem um delayzinho né Se clicar ali no YouTube Assistir no YouTube Ali ó Já vai direto para o YouTube também Ó E abre aqui para vocês assistirem ao vivo Pelo celular Nós estamos lá Estamos aqui Estamos aí E aí vai indo Dona Maricotinha Que legal Legal né Um convite para vocês também né Na palma da mão Às vezes tem a programação Não tem mais desculpa né Maria Não tem desculpa Curtam-se Inscrevam-se E assistam E assistam-se Para a gente ficar conectadinhos Chegou a hora de saber Quem é esse cara Que tirou a harmonização Vamos focar então Bafafá Cara Né Tirou a harmonização facial da cara Cadê o dono dessa frase Tão impactante Cadê ele Onde ele anda Cadê o Lerce Tirou a harmonização facial da cara Essa frase a gente tem que olha Gravar isso Dona Maricotinha Já está gravado Agora ele ficou verde Ficou verde Ficou de raiva Acaba Acaba sendo Acaba sendo Acaba sendo redundante Quem não é redundante Que atiria a primeira pedra Agora chegou as perfeitas Da língua portuguesa Ah me poupe Eu hein Eu hein Tá bom Lerce Tu é redondante Tá perdoado Não é redundante Tu é redondante Vamos começar A gente vai começar falando Da Xuxa na verdade Depois a gente vai falar Dessa irmã Não é ela Que tirou a mão Mas ela desabafou viu Foi durante uma entrevista Sobre a fama de aposentada A rainha dos baixinhos Disse que não se aposentou Não porque a nave Aposentou a chuquinha dela Que ela se aposentou Não gente A Xuxa continua Com diversos outros projetos Ela não tem a nave Não tem mais os baixinhos Mas ela tem outras coisas Ela está longe das telinhas Há pelo menos 4 anos E aí sobre se aposentar A loira conta que Não quer isso tão cedo Ah é que as pessoas Estão atribuindo A saída dela Do show da Xuxa Da televisão Como uma aposentadoria E na verdade não Ela continua com os projetos Enfim Então ela não quer ser vista Como aposentada É Ela fala Eu faço muita coisa É Só eu não quero Exato Ser taxada de aposentada É isso mesmo Porque não tem nada de errado também É que ela que não quer E o pessoal tem E as pessoas Têm o costume de falar Ah não está na televisão A televisão sumiu Não Além da televisão Existem outras formas De se trabalhar E a mania De colocar que a pessoa Aposentou Torcer para que a pessoa Se aposente É impressionante Eu tiro um exemplo Maristério da Ana Maria Cotinha Da Ana Maria Braga Volto e meio O pessoal fala Ana Maria Braga Vai se aposentar Olha Tem já pelo menos uns 10 anos Que estão falando Que a Ana Maria Braga Vai aposentar Daqui a pouco Eles vão acertar em algum momento É Mas vai faltar muito Até porque As pessoas Tem gente que gosta de trabalhar Independente se seja De televisão Fora da gente Que gosta Tem paixão por aquilo Né A Ana Maria Braga É um exemplo Por quê? Ela postou um vídeo recente Mostra o quê? A Ana fazendo trajeto Para o trabalho E ela falando Ela acorda às 5 horas da manhã Até antes das 5 Se prepara Vai para a Globo Faz o programa Volta para casa É uma rotina para ela Ela gosta daquilo Então assim Assim como a Xuxa Também gosta A Xuxa teve agora Um cruzeiro Que ela fez no Carnaval Foi o maior sucesso Ela está hoje Atendendo o público dela É como assim Outros artistas Que acabam sumindo Da grande mídia Que nesse caso A televisão Mas continuou fazendo sucesso A Sandy Que é a dupla com o Júnior Hoje ela faz shows Para o público mais segmentado É um público que realmente Curte aquelas músicas Que ela gosta de cantar E por aí vai Assim não é a Xuxa Mas a mania né De querer aposentar Daqui a pouco Mari Cotinha Vou estar dizendo Quando que a Mari Cotinha Vai se aposentar Olha só o que eu estou falando Vou começar a perguntar Epa, epa Sai os olhos Sai os olhos Deixa eu me bezer aqui Sai os olhos Inclusive falando em Ana Maria Hoje ela estava no programa Quase sem voz Mas estava lá Mulher firme Estava Ela falando Estava lá A voz não saia Maria Não é Lesto Viu? Mas estava lá firme Porque ama o que faz Eu vi, eu vi E aí mostra E aí prova O quanto a pessoa gosta Daquilo que faz Mesmo sem voz Praticamente Ela estava lá Ela A Ana Maria Braga Assim como alguns Outros apresentadores Chegou já num patamar Que ela pode dizer Hoje eu não quero ir Sim Hoje eu quero Mas não Ela está ali Ela está fazendo Entendeu? Assim como a Xuxa Ela poderia A Xuxa É milionária Ela poderia dizer Não, não quero fazer mais nada Vou aposentar Mas não Ela continua fazendo shows Pelo Brasil Vem uma turnê aí Pelo que eu fiquei sabendo Tem o cruzeiro dela E por aí vai A pessoa gosta de trabalhar Fazer uma linha Fazer uma linha De querer aposentar as pessoas Nessa linha Nós temos Carlos Alberto No banco da praça Também E não vai sair nunca Só a hora que Deus levar O próprio Raul Gil Está aí Que continua ali Firme e forte Nosso patrão Silvio Santos Firme e forte Até os seus 90 blocos anos Pois é Poderia ter parado muito antes Se quisesse Muito Porque gosta do que faz realmente Isso Mas gente Vamos mudar de assunto aqui agora Bora Porque a gente vai falar Ninguém vai se aposentar Da harmonização Ai eu quero saber Vocês viram Que o ex-confinado De um reality Facial na cara né Facial na cara Ô Laércio Eu vou contar quem que é O Eliezer gente Eliezer né Quem foi? Ele revelou Que desfez A harmonização facial Mas aí ele está Aí ele está com a harmonização né Ah tá Ele está ainda Ele percebeu Que não estava legal Quando ele ficou sem barba E aí ele pôde observar melhor Como é que ele tinha ficado Que a barba disfarçava Ah entendi E a própria Viih Tube Que é a esposa dele Tem ele sem barba aí? A imagem? Não a imagem ele está com barba Ah olha aí como é que ele ficou Sem a barba Gente parece outra pessoa Não vai ser moleque Ele ficou parecendo Ele ficou bem diferente tá Não outra pessoa Não sabe o que ele está parecendo Maricotinha Ele está parecendo O príncipe encantado do Shrek Se tu olhar mesmo Ele parece o príncipe encantado do Shrek Idêntico Idêntico Não gente Não 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 estava bom não Olha a cara dele Mas por que ele caiu na real Maria Não então Aí o que aconteceu A Viih Tube falou Que ele né Poderia ter exagerado um pouco Aí ele foi e acabou tirando Tudo que ele fez Ainda não temos imagens dele Sem a harmonização Ah eu sou obrigada A ir atrás disso aí gente A ver Nós vamos ter que ver isso né Porque ele falou Não vou tirar Não dá É não Porque daí ele tirou a barba E viu que ficou estranho né Tá poçadinho Tá poçadinho ali Tá muito Porque sem a barba Nítido O que é Ler Sem a barba Dá pra ver bem se a pessoa fez ou não Né Vários famosos aí Sem barba Dá pra perceber bem A barba disfarça mais Tem que ver uma foto dele Sem barba Depois da harmonização Eu não vi nenhuma até agora Ô Lerso Ô Lerso Tu devia tirar tua barba Pra ver como é que fica Tirar tudo A gente pode fazer alguma coisa Vamos fazer Lerso A gente pode fazer alguma coisa Vamos tirar tua barba Pra ver tua carinha A gente pode inventar alguma coisa Vamos Lerso Vamos tirar Vamos Vamos ver Por que ele olha A barba gente Eu sem a barba Eu sem a barba Eu fico parecendo O senhor cabeça de batata Do Toy Storm Juro gente A cabeça parece uma batata E se eu te disser que com a barba Também fica Fica ridículo Não, não fica Dona Maria Cartinha Não fica Essa barba aqui Essa barba aqui É meu charme Querido Se cabelo fosse bom Não dava Agora sem a barba não No sovaco Ó Não te apega cabelos Cabelos ao vento Mas a barba cresce rápido Então nós vamos um dia Eu quero Pegar um prestobarba Aqui no programa Eu vou tirar tua barba todinha Ah, eu quero ver Gente, o Lerso Sem barba Vamos fazer Mas eu topo Tá Você topa? Eu topo Tá gravado Tá gravado Eu vou fazer o seguinte Deixa semana que vem Semana que vem acontecer O que eu tô pensando Aí eu lanço um desafio Semana que vem acontecer O que eu tô pensando Mas isso eu conto em off Pra vocês, meninas Não tá pensando nada, Maria Isso aí é jogadinha É, né Jogadinha de marco Não, não é Eu conto mesmo, Maria Cartinha Depois eu te chamo ali Eu conto pra vocês Eu conto pra vocês Mas eu topo Mas isso aconteceu O que eu tô pensando Semana que vem Aí eu lanço o desafio Nereu, Nereu Aí eu tiro a barba O papinho do amor de homina, Nereu Ó, Nereu tá aqui assim Ó, conta aqui Pra esse botão Tá bom, Lerso Tá bom Agora Mudando de assunto De novo Ah, Nereu Ah, Nereu Eu não vou expor o Nereu Eu não vou expor o Nereu Aqui no Bafafá Porque eu sei Que cabe a história Cabe luta Eu não vou expor Não vou expor Não vou expor Nosso quase rei do gado Ô, Lerso Ele sabe o que eu tô falando Me conta uma coisa Me conta uma coisa Com barba mesmo Aí É verdade Que um ex-jornalista Do SBT Quase foi baleado Numa tentativa De assalto Foi Ixi, conta rápido Que tá acabando o tempo, Lerso Ligeiro Ai, meu Deus Vai acabar Foi Vou explicar pra vocês Só se ele contar amanhã Foi o João Fernandes Que trabalhou aqui no SBT Fez o SBT Notícias Ele tava indo ao trabalho Quando bandidos abordaram ele Deram um tiro No banco de trás dele Ali Quase acertou nele Felizmente nada aconteceu Nossa O João Fernandes Esse que você tá vendo aí Na tela do A Tarde Ele até chorou, né Falando no ao vivo Ele até chorou, tadinho Agindo o susto Desespero Sim Coitado Mas então tá bom Tá acabando o nosso tempo Lá, esse amanhã A gente vai falar sobre O Travesseiro Ideal Será que ele existe? Que amanhã Existe O Travesseiro Ideal Pra te dormir Tem ainda jogo da Fabé Pafafá Muito mais Mas agora fica com Carinha de Anjo Vá Carinha de Anjo